Deixa eu só dar um toque aqui, daqui a pouquinho vamos passar um vídeo. Houve uma operação, uma ação conjunta no Ministério Público do Rio Grande do Norte, a Polícia Militar, no combate ao tráfico de drogas em Ponta Negra. Renan, não sei se você viu as imagens, a apreensão de inclusive notas de dinheiro estrangeira. Então, daqui a pouquinho a gente traz esse vídeo aí. Tem imagem? Tem imagem, tem imagem sim. Ô Fábio, você quer soltar aí, Fábio, a imagem? Se for possível aí, ó. Essa é o Potiguar 01. Potiguar 01, exatamente, Renan. Uma ação conjunta do Ministério Público do Rio Grande do Norte e da Polícia Militar resultou na prisão de um homem, uma mulher e na apreensão de drogas e dinheiro na vila de Ponta Negra, Zona Sul de Natal. A ação realizada na manhã da última sexta-feira, dia 10, contou com a participação de mais de 100 agentes de segurança. O objetivo da ação era cumprir dois mandatos de busca e apreensão em residências de um suspeito de traficar drogas na vila de Ponta Negra. Durante o cumprimento, Renan, dos mandatos de busca, foram encontradas drogas em poder de um homem e de uma mulher, o que resultou na prisão em flagrante dos dois. Um promotor de justiça e três servidores do Ministério Público do Rio Grande e do Norte participaram da ação, que contou ainda com o apoio de mais de 100 policiais militares. Esse dinheiro estrangeiro aí é o que, homem? Rapaz, eu acho que esse aí... Aquele lá de cima, o roxinho, acho que é euro aquilo ali, né? É, eu acho que esse aí também deve ser euro. Esse de baixo aqui, perto do saquinho de maconha, quase por cima das notas de dólar. Esse é dólar, esse aí é dólar. Esse você conhece. Dólar eu conheço, né? É, é. Agora, euro eu nunca peguei não, não vou mentir. Mas eu acho que aquilo lá em cima é euro. Quem pensa que a Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Militar não estão trabalhando, não estão de olho no tráfico, está completamente enganado. O dia a casa cai, né, Renan? Cai, cai.